Bacana, 7h24. Amanhã também é dia de acordar cedo, né? Colocar aí o relógio para despertar, o celular, o despertador, né? Tem gente, não sei se ainda tem alguém que usa o despertador, mas as pessoas acordam aí com a campainha do telefone, né? Com o despertador do telefone ou do relógio também. Mas é dia de acordar cedo porque tem a seleção brasileira, as meninas do Brasil enfrentam a França. E dizem que essa é a partida mais difícil, né? É claro, dessa primeira fase. O foco está mantido, concentração. Sábado, então tem que acordar cedo todo mundo e o duelo é considerado aí o mais difícil dessa primeira fase. As brasileiras encaram a França 7h da manhã. Então a torcida tem, é claro, que pular cedo da cama para vibrar pela nossa seleção brasileira que está rumo ao título inédito. O trabalho foi em texto durante a semana, como você está vendo aí, é claro, nos últimos dias, depois da estreia contra o Panamá. Além de tática e técnica, a técnica Pia e a comissão também trabalharam a questão psicológica. Apesar da estreia empolgante, o elenco diz que não tem nenhum oba-oba pela vitória diante do Panamá. A atacante Gabi Nunes participa com a gente aqui no JR23 e fala sobre o treino e sobre o jogo contra a França. Foi uma ótima estreia, a gente começou muito bem, estava todas confiantes ali, fizemos o nosso melhor de campo, ótimos gols. Então estou muito feliz por ter estreado também a primeira Copa ali, a emoção na hora ali foi muito grande. Então estou muito feliz, agora continuar trabalhando, quem sabe da importância do próximo jogo. Então a gente quer ir lá e fazer o nosso melhor também. É isso aí, boa sorte Brasil em mais uma vitória contra a França pela Copa do Mundo. Nós vamos estar acompanhando na segunda-feira, trazemos tudo aqui para você. É claro, os detalhes de como foi a rodada, mais uma atuação da seleção brasileira.